Na aula de hoje, nós vamos fazer esse modelo de suéter todo em ponto pipoca. Veja. Tamanho veste até três aninhos, de dois a três anos, conforme aí o tamanho da sua criança, né? Vou passar as medidas, o meu ficou com 56 centímetros de contorno de peito, 28 frente, 28 costas. Comprimento total da manguinha, ele ficou com 31 centímetros e comprimento total do suéter, 39 centímetros. Eu usei o fio Batique e precisei de dois novelos pra fazer essa peça. Sobra bem pouco de dois novelos, tá, gente? Vocês realmente vão precisar aí dois novelos pra confeccionar para este tamanho. No decorrer da aula, eu explico direitinho pra vocês sobre o tamanho, a hora de fechar as mangas, tudo muito bem explicadinho, ok, gente? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Hoje, eu vou usar o fio Batique da Círculo. Ele vem com 360 metros neste novelo de 100 gramas. O tex é 277. Ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 3 a 4 milímetros. Essa cor é a 9735. Eu vou usar uma agulha de crochê de 4 milímetros. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês! Eu fiz aqui para iniciar 78 correntes bem soltinhas. Fiquei com 42 centímetros. Fechei com ponto baixíssimo, e essa primeira carreira, nós vamos fazer somente em ponto baixo. Subo uma correntinha, e aqui no mesmo pontinho, começo a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, até o final da carreira. Finalizei a carreira em ponto baixo. Vamos começar agora a primeira carreira do desenho do nosso suéter. Fechei aqui com ponto baixíssimo no final da carreira. Vou subir três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Faço mais uma de espaço, volto no mesmo ponto, e faço um ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho. Faço uma correntinha, vou pular um, dois pontinhos, vou para o próximo, e vou repetir o Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo ponto. Vou repetir até ficar com sete Vzinhos. Uma correntinha de espaço, pulo dois pontos, vou para o próximo, um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Um ponto alto, uma de espaço, e vou repetir até ficar com sete Vzinhos. Completei aqui, sete Vzinhos. Agora, vamos fazer o nosso primeiro cantinho de aumento. Faço uma correntinha, pulo dois pontinhos, vou para o próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, tudo no mesmo pontinho. Fica assim o nosso cantinho, tá? Quatro pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, pulo dois pontinhos, vou começar a trabalhar os Vzinhos, e agora, eu vou fazer quatro Vzinhos. Olha, fiz o primeiro Vzinho, uma correntinha, pulo dois pontos, e vou prosseguir trabalhando assim por quatro Vzinhos. Completei aqui, quatro Vzinhos, vou fazer o meu outro cantinho. Essa é a parte da manga, a parte de trás, e a parte da manga. Quatro Vzinhos. Faço uma correntinha, e vou repetir o mesmo cantinho que eu fiz aqui. Pulo dois pontos, e aqui, eu faço o meu cantinho com quatro pontos altos, separados por uma correntinha. Fico aqui com dois Vzinhos no cantinho. E agora, nós vamos repetir fazendo sete Vzinhos, que é para a parte da frente, né? Então, eu continuo da mesma maneira. Uma correntinha, pulo dois, começo a fazer o Vzinho, e vou repetir até completar sete Vzinhos. Da mesma maneira. Sempre fazendo uma correntinha, e pulando dois pontinhos. Completei novamente sete Vzinhos, vou fazer meu outro cantinho. Faço uma correntinha, pulo dois pontos, e aqui no cantinho, eu faço dois Vzinhos, né? Fico com quatro pontos altos, sempre separando com uma correntinha. Faço uma correntinha, pulo dois pontos, vou começar a trabalhar os Vzinhos agora, da segunda manguinha, fazendo quatro Vzinhos. Completei quatro Vzinhos, faço uma correntinha, pulo dois pontinhos, e vou fazer o meu último cantinho aqui, que são dois Vzinhos. Faço uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Nossa primeira carreira finalizada. Vamos agora para a segunda carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas, meu primeiro ponto alto, e uma de espaço. Vou dentro do Vzinho, e vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Tudo dentro do Vzinho. Fiz quatro pontos altos, solto um pouquinho a laçada, volto no primeiro, vou lá buscar a laçadinha que eu soltei, e fecho. Esse é o pontinho pipoca. Faço uma correntinha. Aqui no espaço entre um Vzinho e outro, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Vou para dentro do Vzinho, e vou repetir o ponto pipoca. Quatro pontos altos. Fiz os quatro, solto um pouquinho a laçada, volto no primeiro, vou buscar a laçadinha que eu soltei, e fecho. Uma correntinha, entre um Vzinho e outro, um ponto alto. Uma correntinha, e continuo. Essa vai ser a repetição da nossa carreira. Dentro de cada Vzinho, vou fazer quatro pontos altos e fechar o ponto pipoca. Vamos percorrer assim até chegar ao primeiro cantinho de aumento. Tchau, tchau. Vim percorrendo, cheguei aqui no meu cantinho. Fiz o ponto alto, faço uma correntinha. No primeiro espaço do cantinho, eu vou fazer um ponto pipoca. Quatro pontos altos. Observem que aqui, nesse primeiro cantinho, nós já aumentamos um ponto pipoca. Faço uma correntinha. No espaço do meio, vejam, aqui eu tenho três espaços. No primeiro, eu fiz um ponto pipoca. No espaço do meio, eu vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, eu vou repetir o ponto pipoca. Vejam como fica aqui no cantinho, né? Um ponto pipoca no primeiro espaço, no espaço do meio, o Vzinho, e um ponto pipoca no segundo espaço. E agora, gente, é só continuar. Sempre fazendo um ponto alto aqui, entre os Vzinhos. Uma correntinha. E dentro de cada Vzinho, vamos fazer quatro pontos altos. Que é o nosso ponto pipoca, né? Soltamos um pouquinho a laçada, volto no primeiro, vou buscar a laçadinha que eu soltei, e fecho. Uma correntinha. Entre um Vzinho e outro, um ponto alto. Uma correntinha. E vou repetir. Essa, gente, é a sequência da nossa próxima carreira. Vou com vocês, novamente, até o próximo cantinho, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui dentro de cada Vzinho, o ponto pipoca. E entre um Vzinho e outro, sempre fazer a correntinha e o ponto alto. E aí Cheguei novamente aqui no meu cantinho de aumento, fiz o ponto alto, faço uma correntinha. Tenho três espaços. No primeiro, vou fazer um ponto pipoca. Trabalhei um ponto pipoca no primeiro espaço, faço uma correntinha. Vou para o espaço do meio, vou para o espaço do meio, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. No espaço do meio, eu trabalho o meu Vzinho. Uma correntinha, e no último espaço, um ponto pipoca. Vocês prestem bem atenção nessa carreira, que é a nossa segunda carreira do pontinho, que nós vamos repetir até o final, tá, gente? Sempre igual na carreira dos pontos pipoca. Olha, vejam como fica. E agora, eu continuo uma correntinha, venho aqui no espaço, sempre no espaço, não esquecer de fazer o ponto alto, né? Olha, veja, eu tô fazendo em todos os espaços. E dentro de cada Vzinho, o ponto pipoca. Vamos percorrer assim, então, até o final da carreira. Quando chegar lá no cantinho do aumento, vocês vão fazer exatamente igual eu fiz nesses dois cantinhos aqui, tá? Exatamente igual. Estou encerrando a carreira, e vai ficando assim o nosso trabalho. Aqui, eu fiz o meu ponto pipoca, uma correntinha. Essas quatro correntinhas que eu fiz aqui pra iniciar, equivale a esse ponto alto de espaço e mais uma correntinha, né? Então, nós vamos fechar aqui na terceira correntinha. E agora, gente, nós vamos fazer a carreira dos Vzinhos. É muito rápido e fácil esse pontinho, apesar de ter o ponto pipoca, mas a repetição é bem fácil e bem rapidinha. Então, agora, em todo ponto alto da carreira anterior, nós vamos trabalhar os Vzinhos. Essa carreira não tem ponto pipoca, só os Vzinhos. Subo aqui três correntinhas, meu primeiro ponto alto, uma de espaço, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, vou lá no ponto alto. Olha, eu trabalho um Vzinho em cada ponto alto da carreira anterior. Sempre separando com uma correntinha. Vou lá no próximo ponto alto, outro Vzinho. Vamos percorrer assim até chegar lá no primeiro cantinho de aumento. Estou chegando aqui ao primeiro cantinho de aumento, e vim percorrendo, fazendo um Vzinho em cada ponto alto da carreira anterior. Aqui, temos o nosso cantinho. Então, eu fiz um Vzinho, faço uma correntinha. Agora, dentro do Vzinho, eu vou fazer os quatro pontos altos. Na carreira do Vzinho, eu vou sempre trabalhar dessa maneira. Fazendo aqui os quatro pontos separados por uma correntinha, que é onde nós vamos preencher com o ponto pipoca na próxima carreira, igual eu fiz ali na segunda carreira. Tá, gente? Veja, então, na carreira dos Vzinhos, eu sempre faço no cantinho esse aumento. E na carreira do ponto pipoca, eu faço um ponto pipoca no primeiro espaço, no espaço do meio, somente um Vzinho, e o ponto pipoca no segundo espaço. A repetição é sempre a mesma. E agora, eu continuo uma correntinha, vou lá no primeiro ponto alto, olha, e já faço o meu Vzinho. Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ok, gente? Eu acho que já deu pra entender a sequência desse ponto. Ele é muito simples e fácil. Vocês vão ter que repetir a segunda e a terceira carreira até o final da pala. A segunda carreira é a carreira dos pontos pipocas, que vocês vão fazer exatamente igual eu fiz nessa segunda carreira, tá? Tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo e ver. E a terceira carreira é a carreira dos Vzinhos, que também é exatamente igual. Um Vzinho em cada ponto alto e no cantinho, os quatro pontos altos separados por uma correntinha. Então, vocês vão repetir a carreira do ponto pipoca e dos Vzinhos por um total de oito carreiras, tá? Depois, eu volto pra nós fecharmos as mangas. Vamos lá, então. Olha, pessoal, percorri, então, por oito carreiras do meu ponto. Parei na carreira do ponto pipoca. Já iniciei a carreira dos Vzinhos. E vim percorrendo, normalmente, um Vzinho em cada ponto alto, separado por uma correntinha, até chegar aqui ao cantinho, onde eu vou fechar a minha manga. Então, fiz aqui o Vzinho, faço uma correntinha. Aqui no espaço do Vzinho, do meu cantinho, eu vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu só trabalho um Vzinho, porque eu vou fechar a minha manga. Faço uma correntinha e vou pular todo o espaço da manguinha e vou lá no outro Vzinho, veja. E aqui, dentro dele, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ok? Ficamos aqui com a nossa primeira manguinha fechada. E agora, eu continuo uma correntinha de espaço, vou para o próximo ponto alto, vou fazer o meu Vzinho. E vou percorrer somente fazendo os Vzinhos, até chegar ao próximo cantinho, pra nós fecharmos a outra manguinha. Percorri toda a carreira dos Vzinhos e cheguei no outro cantinho, olha. Então, fiz um Vzinho, faço uma correntinha. Vou aqui no Vzinho do meu canto, olha, eu tenho os dois pontos Puff e o Vzinho, né? Então, vou entrar dentro dele, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o espaço da manga e vou no próximo Vzinho e vou trabalhar dentro dele outro Vzinho. Ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E dessa maneira, ficamos com a nossa segunda manguinha fechada. Gente, vejam uma coisa que vocês têm que entender quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, né? Aqui, por que eu fiz oito carreiras e fechei a minha manguinha? Porque eu já estava com a medida que eu precisava pro tamanho que eu estou fazendo. Vejam, vejam, aqui de medida de cava, eu estou com 13 centímetros. De contorno do peito, vocês têm que medir aqui, olha, tô com 27 centímetros, no total 54 centímetros. Segundo as tabelas, veste criança até uns três aninhos, tá, gente? Mas, se você estiver fazendo por uma criança específica, você pega a medida da cava, pega a medida do contorno do peito e a medida do comprimento que você precisa. Se você quiser para um tamanho maior do que eu estou fazendo, não precisa mudar nada aqui, tá? É só você continuar, eu fiz oito carreiras e fechei a minha manguinha. Se você quiser maior, você faz dez carreiras. Você fazendo dez carreiras, o que que vai acontecer? Vai aumentar o contorno do peito e vai aumentar a medida da cava. Ok, gente? Então, sempre nós temos que trabalhar seguindo medidas. Eu trabalho com tamanho de tabela, né? Porque eu não tenho criança aqui de todos os tamanhos para tirar medida. Mas, se você for fazer por uma criança específica, você tem que tirar medida porque cada criança tem um biotipo diferente, né? Umas são mais magrinhas, outras mais cheinhas, umas mais altas, outras mais baixinhas. Então, nós não nascemos numa forma, né, gente? Cada uma tem o seu biotipo. Por isso, a necessidade das medidas. Agora, gente, o que nós vamos fazer é seguir em direção ao comprimento do nosso suéter. Então, vamos lá. Aqui, agora, eu fiz a carreira dos vezinhos, eu vou para a carreira do ponto pipoca, né? Fechei aqui com ponto baixíssimo, volto aqui nesse espaço. Vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, uma de espaço. E dentro do vezinho, eu continuo fazendo o ponto pipoca. O pontinho é o mesmo, o que vai mudar agora é que nós não temos mais o cantinho de aumento, né? Então, nós só vamos trabalhar o pontinho mesmo. Olha, fecho, faço uma correntinha, entre um Vzinho e outro, sempre vou fazer o meu ponto alto. Aqui, nós já começamos com o ponto alto e a correntinha, tá, gente? Faço uma correntinha e dentro do Vzinho, vou repetir o ponto pipoca. Então, vamos lá, gente, percorrer até chegar ali embaixo do bracinho, que eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer. Olha, pessoal, estou chegando aqui embaixo da primeira manguinha e não tem mudança nenhuma. Fiz o meu ponto pipoca aqui no último Vzinho, fiz uma correntinha. E nessa correntinha que eu fiz aqui embaixo do bracinho, nós vamos trabalhar o ponto alto. Uma correntinha e no próximo Vzinho, o ponto pipoca. Vocês observem que o ponto continua o mesmo, né? Nós só fazemos ali na correntinha embaixo do bracinho, nós fazemos o ponto alto pra dar sequência no nosso ponto. Veja, e fica exatamente igual. Ok, gente? Então, dessa maneira, vamos agora encerrar a nossa carreira. Encerrando aqui a minha carreira, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, vou trabalhar a carreira dos Vzinhos. A carreira do Vzinho é um Vzinho em cada ponto alto, separados por uma correntinha. Não temos mais o cantinho de aumento. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Eu vou subir três correntinhas, que é um ponto alto, uma de espaço. Volto no mesmo pontinho, volto no mesmo pontinho e faço um ponto alto. Já fiz o meu primeiro Vzinho. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto alto e vou trabalhar nele um Vzinho. E agora, gente, dessa maneira, repetindo a carreira do ponto pipoca e dos Vzinhos, nós vamos seguir em direção ao comprimento do nosso suéter. Comprimento, gente, vocês podem fazer mais curtinho, estilo cropped, pode fazer mais compridinho, né? E isso fica realmente a gosto de cada uma de vocês. Eu vou fazer o meu aqui e venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e como ele ficou. Aqui, gente, vocês observem, quando nós fechamos, eu estava com 27 centímetros, né? De contorno de peito, frente e costas 54, e já estava para o tamanho que eu precisava. Sempre quando nós fechamos, depois, aumenta um pouquinho. Observem. Olha, já estou com quase 28 centímetros agora. 28 centímetros eu estou. Aumentou um centímetro depois que fecha. E isso é até bom, porque é uma folga, né? No tamanho que a gente precisa dessa folga, porque se trata aí de uma blusinha de lã, que sempre vai usar com uma camisetinha por baixo. Então, vamos lá agora, prosseguir em direção ao comprimento do nosso suéter. Olha, pessoal, vim prosseguindo aqui, então, no pombo. Vou contar pra vocês, pelas pipocas aqui, olha, que fica mais fácil. Depois que eu fechei a manga, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos pipoca, fazendo a carreira do Vzinho, né? E já vou começar a fazer a minha barra. Eu parei aqui... Na carreira do ponto pipoca, né? Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Meu primeiro... Mudei a agulha para número três, tá, gente? Pra fazer a barra. Faço um ponto alto nesse espaço, vou pular esse ponto alto, e vou fazer um ponto alto. No ponto pipoca, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Pulo o ponto alto, vou para o próximo espaço de uma correntinha, um ponto alto. No ponto pipoca, um ponto alto. E assim, eu vou percorrer por toda a volta. Sempre pulando o ponto alto, fazendo um ponto alto no ponto pipoca. Um ponto alto no espaço de uma correntinha, pulo esse ponto alto, e outro ponto alto no espaço de uma correntinha, ok? E dessa maneira, vamos percorrer aqui toda a volta, somente fazendo pontos altos. Terminei a minha carreira, que vocês têm que ficar com o número par de pontos, pra dar certo o ponto da barrinha, né? Vocês conferem, se não tiver o número par, pode acrescentar mais um pontinho, que não tem problema nenhum. Então, aqui, eu vou passar a minha agulha embaixo do primeiro ponto, pra já pegar ele em relevo pela frente. Faço um ponto baixo e subo uma correntinha. Meu primeiro ponto em relevo. Vou para o próximo e vou trabalhar um ponto em relevo pego por trás. No próximo, um ponto em relevo pego pela frente. No próximo, por trás. E assim, eu vou, gente, por toda a carreira. Nas próximas carreiras, eu só acompanho o ponto. Onde está pela frente, eu pego pela frente. Onde está por trás, eu pego por trás. Então, vamos lá. Essa parte está entendida do barrado. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer a manguinha da mesma maneira que nós fizemos aqui no corpo. Só que eu vou colocar com vocês a primeira carreira dos Vezinhos, porque depois vocês já sabem onde trabalhar direitinho a manga, tá? Aqui, completamos a barrinha. E eu vou mostrar a manga agora pra vocês como nós vamos fazer. Olha, gente, eu venho aqui embaixo do bracinho, olha, neste ponto alto, eu coloco meu fio, subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, faço mais uma de espaço. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Fizemos aqui embaixo da manguinha, nesse ponto alto, um Vezinho. Agora, eu vou virando a minha manga. E vou percorrer o restante, fazendo só a carreira dos Vezinhos. Vejam, eu pulo esse primeiro espaço, venho no próximo espaço. Aqui, eu faço uma correntinha, né, de espaço, venho no próximo espaço e vou fazer outro Vezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, vou no ponto alto. E agora, sim, vou começar a trabalhar normalmente, pegando sempre no ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto, um Vezinho. E dessa maneira, vamos dar a volta em toda a nossa manguinha. Chegando aqui ao final da manga, veja, eu tenho aqui dois espaços, igual nós começamos aqui. Então, eu venho aqui no primeiro espaço e faço aqui dentro um Vezinho. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vejam, aqui embaixo do bracinho, nós ficamos com três Vezinhos, ó. Veja. Um bem no ponto alto, no meio da manguinha, pulo um espaço, outro Vezinho, pulo um espaço, outro Vezinho. Depois, é só trabalhar os Vezinhos no ponto alto, igual nós fizemos aqui, tá? E agora, gente, é só continuar repetindo o ponto igual nós fizemos no suéter, tá? Já subo aqui, porque aqui na carreira do ponto pipoca, eu tenho um ponto alto, né? Sempre no espaço. E eu já posso subir e trabalhar da mesma maneira. Vamos relembrar. Então, aqui eu estou no espaço, entre um Vezinho e outro, eu posso subir três correntinhas, que é o meu ponto alto, e uma de espaço. Dentro do Vezinho, o ponto pipoca. Igualzinho, gente, nós trabalhamos no corpinho, né? Só mesmo pra relembrar, pra não ficar nenhuma dúvida aí. E... Uma correntinha, entre um Vezinho e outro, um ponto alto. Uma correntinha, e dentro do Vezinho, começo a trabalhar novamente o meu ponto pipoca. Ok, gente? Então, aqui, a maneira de colocar os Vezinhos, eu já mostrei pra vocês. Eu fico com três aqui embaixo do bracinho, e depois um em cada ponto alto. Se vocês quiserem saber o total, olha, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Vezinhos aqui na minha manga, tá? O que eu fiz? O que eu fiz? Como eu falei pra vocês, tô trabalhando com punho largo, né? Então, vocês podem contar desde daqui de cima, olha, onde nós começamos, conta pelas pipocas, que fica mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desde que nós começamos, eu fiz, fiquei com dez pipocas aqui. Depois, comecei o meu punho, igual eu mostrei pra vocês aqui na barra, da mesma maneira, mudando de agulha. Fazendo a carreira do ponto alto, e mais dez carreiras do ponto em relevo, tá? Eu fiz dessa maneira. Se vocês quiserem um punho menorzinho, vocês fazem mais carreiras com o ponto pipoca, e faz quatro, cinco carreiras da barrinha do punho. Aí, fica a gosto de vocês. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, já tá explicado aqui como nós vamos fazer a barra, e já tá explicado como nós vamos fazer a manga, tá? Vamos continuar, então, pra terminar toda essa parte, e depois fazermos aqui o acabamento da golinha. Vamos lá, então. Terminei todas as partes do barradinho. Aqui, gente, se vocês tiverem o ponto apertado, continua com a agulha número quatro, porque aqui precisa ter bastante elasticidade, tá? Eu fiz o meu por seis carreiras. O punho pode usar uma agulha de número menor, pra que ele fique mais ajustadinho, né? Não tem importância. Então, eu fiz aqui a barrinha por seis carreiras, o punho com dez carreiras, e aqui no decote, eu fiz três carreirinhas. Se vocês quiserem, pode fazer mais, que não tem problema nenhum, tá? Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima aula. E aí Obrigado.